Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, então eu tava fazendo cartão, né? Vim aqui em frente à loja, galera, a Trade Zone, e acabei vendo aqui essa basezinha aqui, né, galera? Esse jarvãozinho em frente à Trade. Provavelmente... Opa, tá cheio de baú, ó. Vamos raidar. Bom, galera, eu não tenho as bombas aqui fabricadas, né? Eu parei de fabricar, ó. Pra poder ficar fabricando bandar, essas coisas, né, tropa? Porque eu tava fazendo cartão. Então eu deixei o luxo de raid na base, beleza? Então eu vou dar liberação aqui, vou voltar na base, colocar o luxo pra fabricar as bombas, e aí eu vou voltar aqui fabricando, beleza? Já tem uma câmera que eu coloquei. O que acontece, galera? Esse jarvãozinho, ó, já peguei as coisas aqui. Esse jarvãozinho, tropa, que faz em frente à Trade Zone, geralmente, os caras faz pra poder guardar a peça, né, tropa? Pra poder sempre pegar as coisas, né, galera? Porque assim que resetar a Trade Zone, ele já tem um jarvãozinho aqui com as peças, com as coisas que ele precisa pra comprar. E aí ele dá liberação aqui na cama já, pega as peças e vai ali, é o primeiro a comprar as coisas, tá? Beleza? Raidando o gabinete aqui, eu vou colocar a fundação e o gabinete em cima. Beleza? Tranquilo, vamos pular. Tem que ser rápido, galera, porque tem cama aqui, o cara pode dar liberação na hora ali e conseguir pegar de volta, né? Conseguir pegar de volta, é. Não, mas agora que eu tô armado, né, não tem como o cara pegar de volta. Eu vou matar o cara aí, se o cara aparecer, né, tropa? Ó, ó, tem forja aqui, ó. A gente já viu escutado essas forjas funcionando, não? Ah, não, tinha assim. Vou pegar pedra aqui, né, tropa? Já o pai escreve pra pedra também, né, porque não pode deixar de madeira, não. Beleza? Ó, combustível. Mas não é jarvão, não, tropa. É o cara que ia fazer a base aqui mesmo. Deve ser alguém que entrou agora no servidor, né? Olha, 422 peças. O baúzinho de madeira não tem nada, vamos quebrar. 174 de combustível, pra mim refinar, vai dar... Cada combustível desse que você refina... Ó, acho que não tinha nada de arma também. Cada combustível... Ah, quebrei uma forja aqui, ó. Cada combustível desse que você refina, tropa, ele vai dar 4, tá? Então, se você tiver 100, você vai ficar com 400, né, se você refinar. Ó, sulfuro, ferro. Pô, o 30 de madeira, pra que colocar sulfuro pra queimar, Platinol? Você precisa... é de ferro. Pra você upar, senão você faz isso aí, ó. Toma o famoso, ó. Você abriu o gabinete, agora ficou ali. Bom, tropa, então vamos lá continuar fazendo cartão, né? Colocar meu carro aqui no chão. Tem bastante coisa pra me triturar, ó. Aproveitar e levar essas coisas pra triturar tudo. Pegar nosso carro aí, então. Vamos fazer os cartões, né, tropa? E acelera, Platinol. Porque acelera, bem. Acelera, acelera, acelera muito. Acelera. Opa! E esse Jarvan aqui, tropa? Ó, tava indo lá no aeroporto fazer o cartão, né? Já coloquei as bombas pra fabricar aqui. Bora raidar, né, tropa? O cara tá ocupando pra fé, só que deixou as paredes de madeira aqui. Acho que não deu tempo, né? Beleza, já chegamos. Ah, não acredito. Tem uma porta aí, tropa. Nossa, eu ia gastar três bombas a óleo. Oxe, não quebrou o gabinete não, é? Aí faltou uma bomba, beleza. É três bombas a óleo, né? Por causa da skin. Beleza, quebrou. O gabinete já foi. Vamos trancar aqui dentro. Tranquilo, pronto. Ah, não. Tinha outra parede, né, tropa? Então não ia gastar três bombas, não. Ia gastar dez bombas de qualquer jeito. Isso aqui parece que já foi raidado, galera. Não, isso aqui já foi raidado já, tropa. Ou tá abandonado isso aqui. Acho que os caras fez foi quitado do servidor, né? Não tem lute aqui não, tropa. Ou os caras já raidou, ou, sei lá, o dono da base quitou, né? Ó, quebrou o gabinete de novo. Agora vai ficar aí também. Mas vamos continuar fazendo o nosso cartão que não ganha mais. Vamos lá para o aeroporto. Tem o cartão azul e o roxo. Então vamos indo para lá, né, bem? Acelera, bem, acelera, acelera muito. Opa, galera, olha o que eu achei, ó. Base boot de novo, tropa. Mais uma base boot. Agora nós temos que ir na base levar o loot, né, galera? Tem muito loot agora. Pelo menos madeira eu não vou precisar farmar mais, né? Eu ia precisar de farmar madeira agora para colocar para queimar. Porque eu fico farmando só sulfuro. E aí depois quando queimar todo o sulfuro que eu preciso, aí eu queimo só o carvão, né, tropa? Só a madeira. Vou colocar a bomba óleo aqui mesmo, galera, para poder andar mais rápido. Senão vai demorar demais. Ah, bão! Para quem não sabe, tropa, quem é iniciante no jogo, base boot é a base que o próprio jogo coloca, tá? Olha que bug, tropa. Meu Deus, até hoje nunca arrumaram esse bug do... do gabinete que cai de vinho, meu Deus do céu. Beleza? Olha aí, ó. Madeira. Provavelmente vai ter uns 60k de madeira aqui, galera. Vou colocar para fabricar fogueirinha, né, com a madeira. Ó, pano. Cadê o steel? Eu quero o steel. Ah, essa não tem steel, tropa. Ah, mas tem 500 combustíveis aí, mil peças. 500 combustíveis, mais um pouco para fazer... Debra só o gabinete mesmo. Essa base aqui, tropa, ela tem só o loot do gabinete, tá? Ela não tem... É... Aqueles loot de... É loot. Ó, cartão azul. Mais um cartão roxo. Ué, mudou, tropa. Aqui era a sala roxa. Lá na frente que era a sala azul. Aqui era a sala roxa. E agora mudou. Agora aqui é a sala azul e lá é a sala roxa, provavelmente. Vou lá olhar agora. Bom, galera, na verdade eu tinha olhado lá, né? Ela... É uma sala roxa, mas já tinha... Alguém já tinha feito, né? Então vamos lá para a Harbour agora. Fazer a sala de Harbour. Vou aproveitar que eu peguei o cartão roxo aqui. Vamos fazer a sala roxa lá de Harbour, né, tropa? Tem um cartão azul aqui também, ó. Tem a sala azul, na verdade, né? Provavelmente vai ter um cartão roxo também. Não, aqui não vai ter não, porque eu fiz agora há pouco, né, tropa? Então prova... Geralmente você faz duas vezes a sala... A sala para poder aparecer o cartão, né? Ou você faz uma vez, não tem o cartão. E a outra vez você vem fazer, já tem o cartão, né? Tem uns caras que moram aqui em frente, ó. Ó, o cartão roxo não está aqui, ó. Essa ela fica bem nesse cantinho aqui, tropa, o cartão roxo. O cartão roxo aqui de Harbour, tropa, não é muito legal você fazer, não. Nossa, até agora tem essas estrelinhas ainda. É... A sala roxa, galera, aqui de Harbour não é muito legal você fazer, não. Porque gera muito difícil vir loot bom. Ela vem loot bom, galera, já no terceiro, quarto dia. No quarto, quinto dia. Está quase no final do servidor já. Aí ela começa a vir loot bom. Olha aí, volta e vê se não tem ninguém aqui esperando para tirar o resistor, né? Tropa, se não eu fico preso dentro da sala. De novo, né? Agora eu fiquei esperto, né, tropa? Acelera, acelera. Ixi, tem uns caras que moram em frente a Harbour aqui? O que é isso, meu Deus? Ah, caramba. A configuração do carro aqui ficou bem na frente da... Quando você aperta para abrir a sala, tropa. Vou ter que mudar o hood aí, ó. Ó, a caixa estrela. Aí, um pente de SMG, eu falei para vocês, ó. Muito difícil, galera. Quando aqui vem coisa boa nessa sala, é porque já está no quarto, quinto dia, tá, tropa? E daí, em qualquer sala, você vai encontrar coisas boas, tá? A base que eu... Base boot com raidei lá, já entrou o DK. Então vamos embora para a base agora, né, tropa? Levar o loot. Não embora para a base, não. Vamos aqui em... Bandit Camp, né, tropa? Eu tinha a sala roxa que eu tinha passado aqui. Eu saí da base para poder vir fazer aqui, na verdade. Já acabei esquecendo. Fui fazer lá no aeroporto primeiro, depois eu fui em Harbour. E agora eu voltei aqui na bandit de tropa. Ainda bem que ninguém fez ainda, né? Ah, e também não tem nada bom, ó. Na build também, já fiz três vezes a sala build. Não veio nada bom também, galera. Veio um pente aumentado de rifle, né? Ah, e eu achei também o refinador, né, tropa? De titânio, né? Lá na build. Então até agora, eu vou sempre falar para vocês, tropa. Para mim, a build até hoje é o melhor lugar que tem para fazer cartão. Não tem outro lugar melhor. Bom, galera, tem uns vizinhos aqui, ó. Eu cheguei aqui na base, tropa, para guardar o loot. Olha lá. Um mundaréu de fundação aqui, tropa. Os caras estão fazendo base, parede dupla. E aí estão puxando as fundações para fazer a parede dupla, aqui, ó. Ainda bem que eu cheguei na hora, tropa. Depois que os caras passam daqui, ia ser difícil de me enraidar, né? Já está no terceiro dia do servidor. Os caras upam isso aqui para estilo. Acabou, tropa. Não tem C4, tem que ter liberado, liberado, liberado. 21, 21, show aí, 21. Platina, respeito ao alfa, bem. Onde você está aí, Platinosa? Você está correndo para onde? Platina, cadê você? Você é correndo só o gabinete aqui e o Ipo com ele dentro? Não, mas vai que ele tem arma, né, tropa? Aí está aqui, ó. Ah, ele está me esperando para pular aqui dentro e ele me matar. Platina, que vem, mas ele nem sonha que eu tenho arma, que eu tenho bomba. Olha, Platina, liberado, 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 chuva de vinte, platina, respeito ao alfa. Aí, falei que ele ia me trancar, ó. Arrancando 32, está sem roupa, coitado. E olha que o tropa, ele estava bem farmado, ó. Caraca, tem barra, quero ver o luxo do outro lá, né? Anotado de roupa de osso e, é, faltando algumas partes de roupa, né? Vamos, vamos raidar aqui agora e nem sonharam, coitado, nem sonharam que eu tinha bomba, né? Bomba fabricando, travada. Esperar mais uma só e a gente coloca quatro. Pronto, já foi. Se esconde, ó, para não morrer na bomba. Quebrou. Mas vou raidar o gabinete aqui também, né, tropa? Pegar o luxo do outro ali, provavelmente vai estar cheio de luxo também, né? E eles é bobo, né? Ao invés de fazer, quando for assim, tropa, se você estiver cheio de luxo, tiver fazendo... Eu acho que eles tomaram raid e estavam mudando a base de lugar, né? Vamos ir para isso aqui, tropa, que esse deve ter dado um trabalho para fazer isso daqui. E alguém vem aqui e ir para a base deles fazer tudo de novo, os caras desistem na hora, tropa. Porque esse aqui, galera, o negócio de parir de dupla, isso ainda dá muito trabalho para fazer, tropa. Muito trabalho mesmo. É muito difícil fazer isso, tropa. Difícil não, é fácil fazer, mas só que dá muito trabalho, tropa. É muita coisa que tem que fazer. E aí o cara vem aqui, alguém ir para desse jeito, assim, o cara tem que fazer tudo de novo. Desisto. O cara desiste na hora, tropa. Acabou, esquece. O cara sai de servidor e começa a outra. Ó, a pedra não precisa mais, eu vou jogar fora. É, eu estou falando que eu estava cheio de luz, tropa. Parece que eu tinha visto um platinose chegando ali. Vou jogar algumas coisas fora, ó. Couro, não vou precisar. Ó, ferro. Eu falei, eles iam colocar tudo para queimar isso aqui, tropa. Eu já ia upar a base, ó. Mais 216 de peça. Ó, mais é... Titânio, né? O novo minério. Roupa fuosso. Não, falta perneira ainda. É só isso aí, tropa. Só não deixar o luxo que eles vão usar para fabricar, para construir a base, né? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado.